A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Secretaria de Obras do município de Itapes solucionou nesta semana um problema que foi discutido por diversas sessões na Câmara de Vereadores e estava afetando os moradores da esquina Nova Tapes, a iluminação da parada de ônibus. No local, dois postes que estavam sem iluminação foram consertados, com a instalação de novas lâmpadas, além da instalação de um novo poste com mais quatro lâmpadas para reforçar a visibilidade do local.